Pra recado informado, se liga nesse recado TV Assembleia é o que liga TV Assembleia é o que liga É o canal do bem, é o canal que faz De tudo pra você se ligar Com transparência, pra lhe mostrar Com mais eficiência TV Assembleia é o que liga em você Feliz 2018